Essa é a pititinha que floriu com menos de seis meses. Nem tamanho de gente tá florindo. Pra vender vai ser a D134. E todo mundo me perguntou que adubo que eu uso, que adubo que eu usei. Nessa daqui eu usei só o abocacho, que é o adubo natural. E o piter de floração. E agora que eu ia entrar com o bazacote liberação controlada, que eu uso em todas as outras, ó. De bolinhas. Aí, floriu em seis meses. Mas, gente, isso daqui não é adubação. Porque as outras, a irmã dela tá lá, tem nem sinal de flor. Isso aqui é genética. Genética da semente, genética da planta. Isso vai muito da semente. E quando foi semeado, qual período. E a genética da planta. 90% aqui é genética, tá? 90% aqui é genética. E aí, né velho? E aí, né velho? Nossa. Ali, vai sim. E aí